Bom, eu nasci em Fernandópolis, em 91, na Congregação Cristã no Brasil. Na Graça. Nasci na Graça. E nasci literalmente, porque eu morei meus primeiros dias de vida dentro do prédio da igreja. Vocês sabem que tem a figura do acomodatário, né? Então eu morava nessa casa. O caseiro, né? O caseiro da igreja. Então os meus primeiros passos foram dentro da congregação, literalmente. Nossa. Eu tive essa experiência aí. E eu fui um CCB mesmo. Raiz. É. O meu ídolo, o meu Deus, o meu tudo era a congregação. Eu não me importava com quem eu ia casar, que faculdade eu ia fazer, onde eu ia trabalhar. A minha certeza na vida é, eu vou morrer dentro dessa igreja. Porque essa igreja é tudo que há de bom na face da terra. Pedaço do céu. O céu na terra é, se chama congregação. Eu não ligava muito pra Deus, pra Jesus e tal. Mas a congregação era tudo pra mim. E me casei dentro da congregação. Preguei palavra, profetizei. Fui músico desde os meus nove anos de idade. Tinha algum cargo de ministério? Fui auxiliar de jovens, né? O que me fazia atender às reuniões algumas vezes. E professor de música, instrutor de música. Tinha uma carreira aí já meio preparada pra ser algo mais na parte da música, né? Mas aí entra o evangelho. Foram, dos meus 32 anos, 27 mais ou menos, totalmente imersos dentro da congregação. Vivendo intensamente tudo. E aí o evangelho chegou em 2016. Através de uma pregação online do pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Através daquilo, tudo mudou. As minhas certezas caíram por terra. A minha fé, o meu fideísmo, né? Completo na congregação. Você lembra o capítulo, o livro? Então, foi uma situação muito curiosa, né? Porque eu recebi de uma pessoa da congregação. Ela chegou pra mim e falou, Ô, Nata, assiste esse vídeo. Chegou do meu lado. Eu peguei o celular e vi, né? Estava escrito assim, As 5 Teses de Satanás de Hernandes Dias Lopes. E na minha cabeça, né? Essa irmã tá doida, hein? Um vídeo de pastor pra mim, né? Se quem é da congregação sabe que pastor, qualquer coisa que não seja da congregação, é imundo, sujo, não se pode ver, não convém e tal. E me veio aquela repulsa na hora, mas... Por ação do Espírito Santo, no dia seguinte, eu falei, ah, vou ver o que tá aqui, né? Mesmo que seja pra rebater, pra desdanhar, pra rir, né? Cliquei e comecei a assistir. E depois daquilo, nunca mais parei. Porque ali eu vi uma pregação de um homem cheio do Espírito Santo, pregando a palavra. Ele não falou... Eu nem soube que ele era presbiteriano, porque não cita nome de igreja, não cita o ministério que ele é. Foi só a palavra, 100% do começo ao fim. Aquilo lá mexeu comigo. E aí foi uma grande transformação. Comecei a ver vídeos assim. Claro, a gente fica meio desnorteado, né? Você não sabe o que é calvinismo, o que é arminiano, o que é pré, pós, o que é de tudo um pouco, o que é pentecostal. Não sabia de nada, né? Um CCB que conhece algo fora da CCB. Então você mergulha em tudo. Então eu fui pra tudo, assim, consumi de tudo um pouco que você pensar. Mas eu, ao começar a ouvir as pregações do pastor Paulo Júnior, ali a minha fé foi direcionada e eu criei no Evangelho. Entendi a justificação, as doutrinas da graça. Foi com o pastor Paulo Júnior. Hoje você faz parte de alguma igreja? Sim. Assim que o meu filho nasceu, eu não saí da congregação. De 2016 a 2021, eu continuei lá por causa da minha esposa. Minha esposa rejeitava essa ideia de sair da congregação. Ela, inclusive, falava, não, se você sair, o nosso casamento acabou. Amor, você acredita que o irmão está assistindo o vídeo aqui? Não deixou o like, não se inscreveu no canal, não compartilhou? Vai ficar sem liberdade. O que você está esperando? Vai, deixa seu like aí, like, 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 like. Se inscreve no canal. Meu Deus. Jamais eu nasci, ela também vem desse contexto, nasceu na igreja, foi, abre aspas, selada com a promessa, fecha aspas, com seis anos de idade, batizou com sete, toda uma vida em movimento de profecia, muito envolvida. Então, ela tinha também algo parecido comigo, com essa idolatria à congregação. E ela colocou o casamento em xeque, que eu tomei a postura de não sair da congregação para preservar meu casamento, mas orando muito, eu já sabia dentro de mim que eu não ia terminar meus dias na congregação de forma alguma. Depois que você entende o evangelho, a pessoa de Cristo, e quanto Cristo ele é afrontado, vilipendiado dentro das pregações da congregação, você não tem como dizer que você continua lá. Então, você estava ciente que um dia seu casamento ia acabar. Ou meu casamento acabava, ou Deus ia converter. Fazer uma obra. Uma obra. Então, eu orei muito, entreguei ela nas mãos de Deus, no bom sentido, não o que a congregação está acostumada. Entreguei nas mãos de Deus e aguardei. Dizem que santo de casa não faz milagre. Então, mesmo que eu pregasse, ela não se converteu através da minha pregação. Mas, certo dia também, durante a sua gestação, que ela parou de trabalhar, ficou em casa, teve um pouco de tempo, que ela trabalhava muito, sempre a cabeça muito cheia, não tinha nem tempo para Deus, para nada. Durante a gestação, ela conheceu um tal de Augusto Nicodemus. Vixi. E ela começou a ouvir as pregações. Eu não sabia de nada. Eu estava só ouvindo o meu Paulo Júnior lá e ela em casa, ouvindo o senhor Augusto Nicodemus. E não foi muito tempo também. A cabeça dela, o Espírito Santo, fez essa transformação. Ela começou a ver, abrir os olhos, para o que é a congregação, o quanto está a parte do Evangelho. E depois que o nosso filho nasceu, então nós vamos sair, vamos, amém, estamos com cordes. Chegaram a fazer carta? Não, a gente só saiu, avisamos, eu avisei, o ministério da minha igreja. Também não fez muita diferença, porque ninguém veio visitar, ninguém veio atrás da gente. Eu acho até bom. Quando você fala, saiu, entra mil. Entra mil, é. Eu até achei na nossa mente, a gente vai fazer falta, vão vir. Ficou preocupado com isso. Vamos fazer uma romaria na minha casa, vão vir chorando atrás de mim. Ninguém veio atrás, não. Deus foi ideia. Na verdade. Sabe por que eles não fazem isso? De mandar as pessoas? Porque eles correm o risco da pessoa não voltar mais. Porque aí pega a gente ali quente e com o que está acontecendo na nossa vida, a gente consegue evangelizar a pessoa. Consegue, não, espera aí, você quer me falar disso? Então mostra na Bíblia onde está, meu amigo. Mostra aqui, meu irmão. Deixa eu te falar um pouquinho. Já que você não entende nada de Bíblia, porque eu sei que não, então vou te mostrar o Evangelho. Por favor, me dá a abertura só de mostrar. Então eles não fazem isso, porque sabem que vão perder ali membros.